Você é daqueles que não tira o plug do carregador se a bateria ainda não estiver completa? Saiba que você pode deixar o tempo que puder e tirar da tomada com 30, 50 ou 90% da carga, que não vai prejudicar o desempenho da bateria, viu? Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube pra não perder nenhum vídeo!